Nada te perturbe, nada te espante, tudo, tudo passa, só Deus não muda. Irmãos e irmãs, eu começo muito cedo pedindo licença neste dia tão lindo, tão santo de Corpus Christi para entrar na intimidade do seu lar e do seu coração de crente. Nós vamos encontrar nas meia-aventuranças aquilo que para nós manifesta-se na Eucaristia. O dia de hoje é o dia da Eucaristia, é quase que um arrancar da solenidade da quinta-feira santa, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio e em tornar uma festa própria, Corpus Christi, dia santo. E aí nós vamos colocar a terceira bem-aventurança que diz bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E no mistério da Eucaristia a gente vai refletir exatamente a mansidão de Jesus. A gente vai pensar exatamente isto, como uma oração simples, uma ejaculatória muito simples que nós repetimos. Jesus, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Na festa da Eucaristia, na festa do corpo e do sangue do Senhor, nós repetimos esta oração que brota exatamente do vinde a mim. Sendo imansos e humildes, esta a prece que brota em toda a extensão do ensinamento de Jesus e hoje, principalmente neste dia tão santo e tão bendito, nós pedimos a mansidão. A terra não pertence, de jeito nenhum, aqueles que pensam que são humanos da terra, aqueles que são ricos e potentados, aqueles que humilham e massacram os pobres. A terra pertence, a terra pertence aos que têm um coração manso, que sabe perdoar, que sabe compreender, que sabe acolher, que é solidário com os que sofrem. Louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre seja louvado e que abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo uma feliz solenidade do corpo e sangue do Senhor Jesus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém.